Música Música Eu com o Hugo a gente batalhou bastante nos últimos dois anos para conseguir essa classificação O Brasil já tinha a vaga de todos os sincronizados, porém a gente tinha que lutar aqui dentro Música A gente competiu muito bem na Copa do Mundo Em tese a gente assegurou a vaga nessa competição. Seria muito difícil outra dupla do Brasil aparecer com uma série tão forte quanto a nossa. E daí conseguir efetivar e cravar o nosso nome no Troféu Brasil, que daí foi a confirmação sem dúvidas que a gente estava dentro. Música Eu acho que eles já são vencedores ou vitoriosos de estarem aqui nas Olimpíadas porque eles conseguiram uma classificação, eles têm rendimento para isso, eles têm desempenho para mostrar e fazer um bom papel aqui no Rio de Janeiro Eu confio muito na experiência dele, na técnica dele inclusive ele salta com o Hugo Parise que é um renome do Salto Andamentais aqui no Brasil A gente fez a nossa maior pontuação dentro do Brasil numa competição internacional numa Olimpíada A gente bateu o nosso recorde que foi de uma competição brasileira Isso não tem como medir isso A mídia brasileira gosta muito de falar Ah, tinham oito eles ficaram em oitavo eles ficaram em último Eu não estou vendo assim Eu não estou vendo assim Eu estou vendo de uma maneira muito mais leve muito mais proveitosa A gente é a melhor a oitava melhor dupla de sincronizado do mundo O Brasil tem tem um nossa, tem uma uma garra Todo brasileiro tem uma garra que não tem eu acho que não tem nenhum outro país do mundo A gente tem que continuar sendo forte a gente tem que continuar persistindo que a gente tem coisa boa para fazer a gente tem muita coisa boa a gente tem muito potencial Eu acredito que os saltos ornamentais só tem a crescer agora Principalmente depois das Olimpíadas aproveitar tudo que a Olimpíada trouxe para a gente tudo de experiência para pegar para a gente e falar é nosso o esporte é nosso vamos fazer ele crescer A conclusão é que nada que é feito é feito em vão tudo tem tudo tem tem uma recompensa boa só depende de como a gente encara é o as